Olá, estamos de volta com a cobertura da viagem do presidente Jair Bolsonaro a Israel. Neste momento, ele e o primeiro-ministro israelense fazem uma declaração conjunta à imprensa. Vamos ao vivo a Israel acompanhar. É um nome aqui muito conhecido nessa casa. Seja bem-vindo, presidente do Brasil. A sua delegação, Sara Cruz, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Eu me agradeço muito com a Sara e eu me desvitei com o Jair Bolsonaro, em forma de negação, que nós nos sentimos com a proposta da direção da direção do Brasil. Estávamos com a sua família e com a sua esposa, Michelle. Sentimos uma eletricidade no ar. Eu acho que o senhor está dando uma esperança muito grande. E a sua decisão devia para cá, estar aqui na nossa casa. Isso é um início novo e maravilhoso das relações entre o Brasil e o Israel. Nós acionamos hoje acordos importantes. Nós viemos agora de uma reunião com nossos ministros e falamos de uma maneira muito importante em todos os ramos. Desde a agricultura até a cibernética. De água até a tecnologia mais alta. Da necessidade de paz e da necessidade de segurança, que aliás é a mesma coisa. Assinamos vários contratos. Mas o acordo mais importante é o acordo do coração. Nós sentimos a cooperação de valores e de diversas coisas em todos os ramos. E acima de tudo nós sentimos que a Sarah e eu, quando encontramos o povo no Brasil, A amada é uma grande amor, uma grande satisfação e também um grande apoio. É o mesmo apoio, a mesma admiração, o mesmo amor que há em Israel para o Brasil e para o novo comunismo que o senhor está trazendo. Agora estamos em Jerusalém. E eu abençoa essa sua decisão. Abrir o escritório de comércio. Comércio, tecnologia, inovação, escritório de representação em Jerusalém. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu espero. Eu espero. Eu quero abençoar o Senhor, meu amigo, dizer a você e a sua delegação. Sejam bem-vindos a Jerusalém, capital de Israel. O Presidente da República da República do Brasil, Mr. Jair Bolsonaro. Ele é todo. Ele é todo. O Presidente do Capitão Paracadista, Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu. O Presidente do Capitão Paracadista, Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu. Eu cheguei aqui como se estivesse chegando na minha casa. Parece até que o nome que o senhor deu ao seu filho foi uma homenagem à minha pessoa. Parece que você nomeou seu filho depois de mim. Cronologicamente, não é verdade. Estive aqui há dois anos. Eu visitei vários pontos religiosos. Eu visitei vários lugares religiosos. Fui ao Rio Jordão. Eu fui ao Rio Jordão. Eu senti a minha fé aflorar. Eu senti a fé. E a convite de um pastor descer as águas. E aí o pastor me convidou e eu saquei nas águas. Por coincidência, nada mais do que isso, meu nome também é Messias. E as a coincidência, nada mais do que isso, meu nome também é Messias. Mas a minha fé é enorme. Eu sou, como diz a nossa ministra, Damara do Rio de Janeiro, eu sou terrivelmente cristão. A ministra Damara está em Rio. Ela me disse que eu sou terrível cristã. Naquela época, também me senti muito bem aqui em Israel. Naquela época, eu me senti muito bem aqui em Israel. Nessa nova viagem, quero agradecer a Vossa Excelência, a hospitalidade, as portas abertas para acordos, open doors to new agreements, agradecer o apoio dado a Israel aos nossos irmãos de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, por ocasião da tragédia, que vitimou mais de 200 brasileiros. E tivemos separados por algum tempo, tendo em vista um governo ideologicamente de esquerda. Mas as nossas origens, falou mais alto, o povo entendeu que deveríamos mudar o destino do Brasil, e contra muita coisa, mas tendo Deus ao nosso lado, nós conseguimos a vitória. Se bem que a primeira foi uma luta pela vida, eu agradeço aos nossos irmãos, não só da Santa Casa da cidade de Juiz de Fora, bem como do Hospital Albert Einstein, o Brasil é um país muito grande, é um país riquíssimo, e muito rico, falta pouco, no meu entender, para o nosso desenvolvimento. Por isso, cada vez mais, nós nos aproximamos de países que estejam alinhados conosco na fé, nas tradições, na cultura, no culto à liberdade e à democracia, e na tendência a Deus. E na tendência a Deus. E na tendência a Deus. Agora há pouco, tomamos a atenção final, ouvindo, inclusive, o nosso general Augusto Heleno, ministro de Estado, em criar aqui, abrir em Jerusalém, o espitório de negócios, Jerusalém, o office voltado para a ciência, tecnologia e inovação, o office de ciência, tecnologia e inovação. Entre os nossos acordos, já citado por V. Exª, um muito importante, não de um ministro nosso, mas de um secretário da pesca, Jorge Saif Neto, na questão da agricultura. Queremos, sim, fazer que o Brasil também se desenvolva nessa área da piscicultura. Muito obrigado por ter aceitado a proposta desse jovem que nos acompanha no dia de hoje. Eu quero repetir aqui o que eu disse durante três anos, quando decidiu disputar as eleições no Brasil, onde ninguém acreditava. Olha o que o Israel tem, ou melhor, olha o que o Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que o Brasil tem e o que nós não somos. Esse nosso casamento no dia de hoje, trará muitos benefícios aos nossos povos. Estou muito feliz. Peço a Deus que continue nos iluminando para tomarmos boas decisões. Eu peço a Deus que ele nos iluminando para tomarmos boas decisões. Eu tenho um comentário sobre algo que foi transmitido nas notícias. Obrigado. Eu tenho um comentário que foi transmitido na imprensa, não? Isso é doméstico. Ah, ok. Eu tenho um comentário que eu fiz um comentário, um comentário que eu fiz um comentário, que eu estou te apropriando o BNI GANTS, que eu vou levar os russos, para atacar o seu risco e ele,. E coisas que, porém, eu espero ser um de resistência, e não um de Zetón. Mas para mim, eles, eu acho, que eles vieram para uma nova nova onda, como eu agora ouvi,Allem, estão me falando agora em hippos. Eles tentam de descarcar o o mundo da Água Caçareira. Eles tentam de descarcar, o corpo que trabalha sobre o segurança da Beira-Israel. Eles tentam enviar ele dentro do movimento político. Esse é o fato que ele não vai fazer. Para os senhores e os senhores, não há uma maneira de guardar os seus próprios. Por isso, eles não são capazes de fazer isso para o dia. Já se tornam por meio dos funcionários, que não são exatamente os senhores da Líquod, que os senhores da Líquod e da Líquod, que os senhores da Líquod e da Líquod, Então, eu quero agradecer a Lepid e Gantz para agarrar o desempenho, para se descançar, para ser membros, e para acrescentar os movimentos e o sábado para os direitos de segurança de Israel, por parte da política. Nós temos algumas coisas para agarrar sobre eles, não sobre os nossos corpos. E é com esse espírito que eu viajo pelo mundo. Na busca de uma humanidade mais justa, democrática e livre. Muito obrigado. Muito obrigado. O ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu ao governo brasileiro a abertura de um escritório de negócios voltado para ciência, tecnologia e inovação em Jerusalém. Já o presidente Jair Bolsonaro agradeceu o apoio de Israel no socorro às vítimas da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, que rompeu no começo deste ano. E ressaltou a importância da abertura do escritório brasileiro em Jerusalém. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Israel. Você pode acompanhar também nossa cobertura pelas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Até a próxima.